Red Bull anuncia a data de lançamento do RB20 e também as primeiras informações sobre o carro que não são muito animadoras para as rivais no caso. Olá amigo do R-Saca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e hoje mais cedo fizemos um vídeo em que falamos sobre a renovação do Toto Office, se você não viu, dê uma olhada. E agora vamos falar de Red Bull, saindo então do núcleo da Mercedes, indo para o lado da Red Bull. Primeiro de tudo foi anunciado que o RB20 será revelado ao mundo no dia 15 de fevereiro, então aos poucos estamos tendo aí as equipes soltando os dias, hoje já falamos também de Mercedes, de Alpine. Então entre o dia 5 e 15 nós já temos datas confirmadas de lançamentos de carros, faltam aí algumas poucas equipes, acho que McLaren, alguma coisa assim. E aí quando tiver tudo fechado eu trago para vocês, para a gente já ficar na expectativa, lembrando que não deve ter grande mudança em pinturas, não devem aparecer os carros reais, devem ser ali show cars, então não crie essa expectativa descabida que as pessoas criaram nos últimos anos. Eu não entendo porque que nos últimos anos as pessoas ficaram assim com esse negócio de que tem que mudar a pintura todo ano, de que o carro vai ser completamente diferente, não é bem assim. Então cuidado com essas expectativas que às vezes são criadas pelo pessoal que nem sempre acompanha a categoria. Vamos agora falar de Red Bull no sentido do desenvolvimento do carro. Lembrando também que tem livros sobre desenvolvimento do carro, livro do Adrian Newey de como projetar um carro, tem na descrição, tem vários outros livros selecionados para vocês, produtos também decorativos, entre aí nos links na Amazon, tem um link geral também da Amazon para você que quer comprar outros produtos, eu agradeço se você entrar pelo nosso link e tem a Instant Game, a nossa parceira de jogos e gift cards, para você também que gosta desse mundo dos games. Então o que nós temos de novidade desse desenvolvimento do carro da Red Bull e que é importante e que não é tão legal para as rivais? Bom, Christian Horner concedeu uma entrevista, que o link estará na descrição para vocês, e ele fala primeiro o seguinte, até o momento as metas estão sendo batidas, não existem muitos testes de pré-temporada atualmente na Fórmula 1, então eles têm que se concentrar muito nesse período do ano na fábrica para você ter todo o planejamento feito para a próxima temporada, é um período muito movimentado e por enquanto tudo está indo de acordo com o que foi estabelecido. E lembra também aquele óbvio que você sempre precisa estar no limite, senão você não está no caminho certo, aquela coisa toda padrão. Só que o importante aqui não é nem essa fala específica do Horner, E sim a informação que chegou para ele do Jake Dennis, que é o piloto de simulador, que é o seguinte, o carro de 2024 é novamente muito rápido e serão campeões novamente, a não ser que Ferrari ou Mercedes consiga encontrar cerca de um segundo por volta. Palavras vindas diretamente da Red Bull. Ou seja, você deve se lembrar, num vídeo recente aqui no canal, que citamos que para alguém bater de frente com a Red Bull, teria que ganhar mais ou menos um segundo, e o nosso cálculo, de acordo com o que Jake Dennis falou, está correto sim. Qual que é a lógica por trás disso? Se todo mundo vai ganhar mais ou menos meio segundo, conforme tem sido noticiado nos últimos dias, e a Red Bull já andava na casa dos seis décimos à frente de todo mundo, isso também baseado em dados de média ao longo da temporada por ritmo de corrida, e também considerando que a própria Red Bull vai melhorar alguma coisa, seja o mesmo meio segundo que todo mundo, seja quatro décimos, três décimos, então para você bater de frente com a Red Bull, precisaria ter um ganho real de um segundo, para você falar, ok, estamos na briga. É um salto que a Aston Martin, por exemplo, deu de um ano para o outro, que chegou a ser até dois segundos mais rápido, ou que a McLaren deu no meio da temporada passada, sendo um segundo, um segundo e pouco mais rápido. Então esse é o cenário que a própria Red Bull está estipulando para as suas rivais. O carro está evoluindo, está batendo todos os checks necessários, e é novamente extremamente mais rápido, e precisaria para ser desafiado que os outros dessem um salto de um segundo mais ou menos. Christian Rohner ainda tenta colocar ali panos quentes, falando, não, a correlação entre pista e simulador é algo que nem sempre bate, tem sido bom nos últimos anos, mas a gente só vai descobrir quando o carro chegar à pista, só que a verdade é que não existe motivo para duvidar da Red Bull, pelo simples fato que o carro é uma evolução e não uma revolução, e é o melhor conceito desse regulamento de efeito solo. Então como você já está com o carro muito bem feito, e você só vai evoluir esse conceito, porque você já domina a sua ideia de desenvolvimento, não existe motivo para alguém, seja quem for, duvidar que esse carro da Red Bull é mais rápido ainda que o do ano passado. E se ele fosse o mesmo carro do ano passado, eu ainda risco a dizer que ele ainda venceria o campeonato, ou pelo menos começaria a temporada disputando as vitórias. Se fosse o mesmo carro, sem nenhuma atualização para 2024, somente o mesmo carro de 2023, o RB19 ainda começaria o ano disputando vitórias. Então a Red Bull deve nadar de braçada mais uma vez, principalmente Max Verstappen, já que o Sérgio Pérez era uma Red Bull combatível, era uma Red Bull que dava para você brigar ali com ela, tanto é que o Hamilton ainda teve a chance ali do vice-campeonato durante um tempo. A Red Bull também fala que o RB19 tinha elementos que poderiam ser melhorados, a equipe tem trabalhado duro para fazer isso acontecer, e resolver durante esse período de férias, que é a fase do design. E também é dito que é impossível quantificar quanto a Red Bull ganhou de uma temporada para outra, e é tudo subjetivo nessa época do ano, porque não interessa quanto que a equipe evoluiu, porque outras podem evoluir mais. Então o Christian Horner botando panos quentes, né? Tentando manter aquele hype para a temporada, coisa que o Toto Wolff fazia na época de domínio da Mercedes, falando, não, essa temporada fulano tem o melhor carro, sendo que a Mercedes nadava de braçada. A única coisa a favor das rivais é realmente o tempo de desenvolvimento que eles têm por conta do escalonamento. Isso pode gerar um impacto positivo, principalmente para equipes como Mercedes, Ferrari, e a McLaren, que já tem uma estrutura estabelecida, e no caso da McLaren já tem um conceito que eles sabem como seguir. A Ferrari também já tem mais ou menos essa noção, a Mercedes que é exceção porque está começando do zero, conforme já citamos também em outras oportunidades. Então esse pode ser um trunfo das demais. A Red Bull começou o desenvolvimento mais cedo para 2024, mas não tem tanto tempo hábil para desenvolver o seu carro como as outras. Se uma equipe ali grande pega o conceito do jeito que deveria pegar, pode sim ser que consiga chegar mais próximo da Red Bull. Ainda assim a chance é muito difícil. Então as primeiras informações são bem complicadas para as rivais. A própria Red Bull, isso vindo da Red Bull, falando que precisa que uma rival ganhe um segundo para poder bater de frente. É coisa demais. Estamos falando de um absurdo de tempo que dificilmente alguém vai conseguir. O nosso cálculo então estava correto. Eu fico feliz pelo lado de termos acertado no sentido de lógica, porque a Fórmula 1 funciona muito como uma lógica, que nós vamos aprendendo ao longo dos anos. E agora é esperar para ver o Bahrein quem vai ter evoluído um segundo, se é que alguém vai ter evoluído um segundo para chegar na Red Bull. Qual a sua expectativa? Qual equipe você acha que vai conseguir esse um segundo? Você acha que essa informação vinda da Red Bull é um balde de água fria para as rivais? Diz aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Temos muito conteúdo vindo aí nos próximos dias. Não se esqueça então de acompanhar o canal. Um grande abraço, valeu e falou! Um grande abraço, valeu e falou!